Essa moça tá diferente, já não me conhece mais Está pra lá de pra frente, está me passando pra trás Essa moça tá de se diz a ser super modernizada Ela sou samba escondida que pra ninguém reparar Eu cultivo rosas e rima chadou que é muito bom Ela me olha de cima e vai te inventar o som Faço limpo um certo de flauta e não lhe desperta emoção Ela quer ver o astro não tardecer na televisão Mas o tempo vai, mas o tempo vem Ela me desfaz, mas o que é quem tem Ela só me guarda despeito, que ela só me guarda destem Mas o tempo vai, mas o tempo vem Ela me desfaz, mas o que é quem tem Se do lado esquerdo do peito, no fundo a linda me quer fé Essa moça tá diferente, já não me conhece mais Está pra lá de pra frente, está me passando pra trás Essa moça tá da janela, que eu me cansei de cantar E agora está só na tela, botando só pra quebrar Mas o tempo vai, mas o tempo vem Ela me desfaz, mas o que é quem tem Ela só me guarda despeito, que ela só me guarda destem Mas o tempo vai, mas o tempo vem Ela me desfaz, mas o que é quem tem Se do lado esquerdo do peito, no fundo a linda me quer fé Ela me desfaz, mas o tempo vai, mas o tempo vai